Gratidão é o sentimento dos pais ao virem o pequeno Emanuel de apenas 4 anos de idade, tendo a oportunidade de melhorar seu quadro clínico. O garoto tem microcefalia e agora com a ajuda da cadeirinha ortopédica, desenvolvida pelas alunas do curso de fisioterapia da Univale, vai poder ajudá-lo a fortalecer a musculatura e evoluir no tratamento. Para nós pais isso é muito importante. Porque a gente espera ajuda e a gente está acreditando nisso, porque nós estamos vendo há um ano e meio todo o trabalho daqui que tem sido maravilhoso. Um presente de Deus, não só a Univale, como outras instituições, que estão dando todo o apoio. E eu só tenho a agradecer do fundo do meu coração, porque eu tenho certeza que isso vai contribuir para a recuperação, para que ele possa recuperar os movimentos. É o que eu mais quero, é o presente que eu quero. As cadeirinhas foram confeccionadas sob medida e produzidas com material de baixo custo. Isso tudo sem perder o conforto, o que possibilita a essas crianças uma diversão a mais e segurança até nas brincadeiras. Então, essa é uma cadeira de posicionamento, onde nós vamos posicionar a criança, seja para se alimentar, seja para fazer uma atividade, brincar, ver televisão. Ela é uma cadeira confeccionada com material de baixo custo e sob medida. Então, cada paciente está recebendo a sua cadeira nas medidas apropriadas para utilizar nesse momento. Essas cadeirinhas de posicionamento fazem parte de um projeto de TCC do curso de fisioterapia, onde já foi aplicado um questionário e uma avaliação com todas as famílias beneficiadas. E o projeto atende 11 crianças especiais. E as responsáveis pela obra se sentem lisonjeadas em poder ajudar e contribuir positivamente na vida de tantas crianças e famílias com poucos recursos. São muitas famílias, famílias que às vezes não têm condição. E a gente está tentando, com pouco, dar uma qualidade de vida melhor para essas crianças. Nós recebemos todo o apoio do corpo docente e tenho certeza que as alunas vão sair com uma experiência incrível depois desse projeto.